Quero te derrotar, eu vou te convencer, eu vou te dar sua extensão Te fazer esquecer, pode me notar, desligar sua dor, o amor de seu lar Eu vou te esquecer, quero te lembrar, eu vou te convencer, eu vou te dar sua extensão Te fazer esquecer, pode me notar, desligar sua dor, o amor de seu lar Te encontrei na calçada da batata Te caller na calçada da batata, desligar sua dor, o amor de seu lar Te falar que o meu trabalho fez em seu sanão Peleu sua boca pra te mudar, eu vou te dar sua extensão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.